E aí gente, beleza? Queria falar pra vocês cupons de desconto aqui na Dafit. Tá rolando várias ofertas e promoções e aqui nesse vídeo eu falo passo a passo detalhado pra poder utilizar o cupom e aproveitar de todas as promoções. Aqui na descrição do vídeo eu vou ter os links pras promoções e pros cupons de desconto. Aqui na Dafit tem muitas ofertas de várias categorias. Quando você abre a página inicial aparece essa página aqui em que você pode escolher as categorias. Feminino, masculino, se você quer ver bolsas, tênis, enfim, você escolhe as categorias. Porém dentro do site tem várias ofertas, como por exemplo especial de natal com até 50% de desconto. Então muitos produtos pela metade do preço. E se você quer comprar produtos de várias marcas, aqui no site da Dafit tem também. Então da Nike, Adidas, Fila, muita coisa mesmo pra poder aproveitar com super desconto. Então produtos de várias marcas estão mais baratas aqui pelo site da Dafit. Essa camiseta da Nike de R$129,99 por R$69,99, 46% de desconto. Então tem várias promoções pra tá acompanhando aqui no site da Dafit e pra poder acompanhar todos os links na descrição do vídeo. Vamos lá, porque no site da Dafit vende diversos produtos. Tanto produtos de roupa, quanto calçados também. E você pode estar recomprando de algumas outras marcas ou lojas aqui pelo próprio site da Dafit. Estamos mostrando pra vocês, por exemplo, a Forever. Se você quer comprar na Forever 21, você pode estar comprando aqui pelo site da Dafit. Então você vai estar clicando nesse folder inicial. Então aqui, por exemplo, eu cliquei no Forever 21 e vai estar aparecendo aqui os produtos da Forever pra eu comprar sem sair de casa pelo site da Dafit. Então eu posso receber frete grátis e comprar vários produtos na Forever. Se você não tem uma Forever na sua cidade ou você quer comprar dessa loja sem sair de casa, você pode estar comprando aqui pelo site da Dafit. E assim como na Forever, tem várias outras lojas que também revendem pelo site da Dafit. Então você pode aproveitar que o ponto desconto tem muitos produtos mesmo. Pode ver que tem bastante coisa na promoção. Essa regata aqui de R$40,00 por R$20,00 é bastante coisa pra vocês estarem aproveitando. Essa camiseta de R$50,00 por R$33,00, R$69,00 por R$59,00, R$129,00 por R$89,00. Várias promoções aqui no site da Dafit pra você comprar da Forever 21. Fora isso, tem várias outras promoções. Como você pode ver, tem 60% de desconto em várias marcas. Adidas, Santa Lola, Colucci. Várias marcas pra você aproveitar 60% de desconto. E essa promoção tá aqui no próprio folder inicial. Tem 60% de desconto em várias marcas e categorias pra você aproveitar aqui no site da Dafit. Tem também várias dicas pra você aproveitar. 40% em tênis, fila, adidas da Nike, vários tênis, várias promoções que rolam aqui no site. Com desconto, tênis até R$79,99 por menos de R$80,00. Você pode vir aqui e tá filtrando por cor, pela marca que você quer. É bem legal de tá aproveitando. Tem várias coisas então pra acompanhar. Sandálias com 50% de desconto. E várias coisas pra você acompanhar aqui no site, que eles vão várias dicas. Fora 15% de desconto na top marcas do site. Tem bastante coisa mesmo. Descendo aqui você pode ver que tem várias marcas que você tá filtrando. GAPE, Adidas. Tem vários produtos que você pode estar filtrando se você quer pra alta performance, por alguma marca específica. Vários filtros pra você comprar da melhor forma possível. Isso aqui tem várias dicas. Você pode estar lendo sobre e recebendo dicas. E já te mandando pra página pra você poder comprar aqui no site da Dafit. Então, trends pra você tá vendo o que tá na moda, o que tá em alta pra aproveitar. E tem os precinhos lovers, são os descontos aqui do site. Pra gente ver, trends com 60% de desconto. Bolsas por até R$99,99. Blusas e camisetas por até R$59,00. E óculos com 50% de desconto. Eu tenho vários óculos saindo pela metade do preço aqui. Ou até mais da metade. Pra gente ver esses óculos escuros aqui. Saindo por R$85,00. De R$500,00 por R$85,99. Dois óculos. É muita promoção mesmo. Por isso que eu sempre falo nos vídeos. Porque às vezes você não sabe que tá rolando uma super promoção como essa. Você acaba perdendo a chance de economizar mais de R$300,00 em um óculos. Então fica aí essa dica pra vocês. Dessas promoções aqui. E se você não quer perder promoção em cupons com diversos sites. Não só da Dafit como em diversos outros. Entra no nosso computador que vai estar aqui na descrição do vídeo. A gente fala cupons com promoção. Formas de ganhar dinheiro. Formas de economizar dinheiro. Então se você gosta de fazer compra na internet. Ou quer aprender um pouco mais sobre isso. Entra no nosso computador que vai estar aqui na descrição do vídeo. Lá a gente fala vários cupons com promoções. Pra você não perder nada de diversos sites. Americanas, Casas Bahia, Shopping, AliExpress. Muitas lojas mesmo. Sites e aplicativos de delivery. Pra vocês economizarem cada vez mais. Então se você não quer perder nenhuma promoção. Entra no nosso grupo do Telegram que vai estar aqui na descrição do vídeo. Caso do Telegram não tem problema. Entre na lista de transição do WhatsApp. Que também vai estar aqui na descrição do vídeo. Agora que eu falei essas dicas pra vocês. Vamos lá. Descendo. Pra eu estar falando mais alguns descontos. A gente tem várias marcas aqui. E se você quer R$20,00 na sua primeira compra. R$20,00 de desconto. Coloca o seu e-mail aqui. Escolhe o seu gênero feminino masculino. E você já vai estar recebendo um cupom. Um desconto. De primeira compra. Pra você poder fazer compra no site da Fit. Você precisa fazer um cadastro. Então é bom você já adiantar aqui. Colocar o seu e-mail. E já receber esses R$20,00 de desconto. Pra você aproveitar. Além dos cupons de desconto. Que eu vou estar falando aqui no site. Beleza. Vamos lá. Pra estar aproveitando os descontos aqui no site da Fit. Pra utilizar cupom de desconto. O primeiro passo é sempre clicar no link da descrição do vídeo. Porque o link ativa o cupom. Alguns cupons eles te dão acesso a todos os produtos do site. E quando você clicar no link. Acaba dando para a página inicial. Porém este link ativou o cupom. Mas muitos produtos. Quando você clicar no link. Dá acesso aos produtos elegíveis. Pra você utilizar com esse cupom. É interessante que você siga esse passo a passo. Como é sempre clicando no link da descrição do vídeo. Não adianta pegar o cupom que eu quero usar em qualquer produto. Ou que eu quero ir por qualquer link. Porque o link vai ativar. E vai te dar acesso aos produtos elegíveis. Eu vou usar um cupom de desconto. Pra exemplificar o passo a passo pra vocês. Mas outros na descrição do vídeo. Pra poder exemplificar esse cupom. Eu vim aqui na página de vestidos. Pra estar escolhendo um vestido. Pra eu estar economizando. E aproveitando aqui. Tem muitos vestidos na promoção. Pra eu poder aproveitar. Vou escolher esse kit de R$339. Só pra gente ir mais rápido. Porque é um vestido caro. Então é um vestido que você precisa. Sempre estar procurando cupom de desconto. E é um vestido de R$817. Sendo por R$339. Eu já estou conseguindo muito desconto nesse vestido. Mesmo sem o cupom. Vou selecionar um tamanho qualquer. Só pra estar continuando. Tem aqui os detalhes do pedido. Pra eu estar vendo. Quais as informações sobre ele. E as avaliações. Esse tamanho mesmo que eu quero. É este produto. Vim aqui em comprar. Eu vim ir para a sacola. E aqui eu posso estar colocando o meu CEP. Pra consultar o frete. Porém esse produto vai ter o frete grátis. Então eu vou colocar aqui. Pra consultar o CEP. Coloquei aqui um CEP. Pra exemplificar pra vocês. A entrega normal. Eu estaria com o frete grátis. E eu também dei um retira fácil. Que é eu estar podendo retirar meu pedido. A partir da confirmação do pagamento. Agora que eu já consultei isso aqui. É esse mesmo que eu quero. Posso estar aqui em colocar em embalagem de presente. É vendido e entregue pela da Fit. Então ele está elegível. Pra maioria dos cupons de desconto. E pra colocar o cupom. Eu vou ter que clicar aqui em finalizar a compra. Quando eu clicar em finalizar a compra. Eu vou pedir pra eu estar fazendo o meu login. Ou estar fazendo um cadastro. Como eu disse pra vocês. Pra poder usar o cupom. Tem que ter um cadastro. Aqui no site da Fit. Então você pode estar se cadastrando pelo Facebook. Twitter. Ou estar criando uma conta. Depois que você fizer o seu cadastro. Vai estar aqui em informações do cliente. Você está cadastrando um cartão. Ou a sua forma de pagamento. E pra colocar o cupom de desconto. É aqui no resumo do pedido. Você vai vir na parte de cupom de desconto. Mas não te coloquei lá. Pra vocês se inscreverem no canal. Ativarem o like nesse vídeo. Porque antes do vídeo a gente fala cupom de desconto. Promoção. Fala no site de informação. O dia que eu não vou usar dinheiro. E as pessoas gostam de você comprar na internet. Eu vou aprender um pouco mais sobre isso. Se inscrever aqui no canal. Pra não perder nada. E também ativar as notificações. Porque em alguns vídeos a gente fala cupons exclusivos. Para as primeiras pessoas que assistem. Vamos lá para cupom de desconto então. E o cupom que eu vou colocar para exemplificar pra vocês. É o cupom Bemvindo10. Bemvindo10 a aplicar. E pronto. Colocou o cupom. É só aproveitar as promoções aqui do site.